E aí galera, tudo bem? Eu sou um gato e eu quero pedir para todo mundo deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito. Agora, bora para o vídeo! Ihá! Fala aí, Steve! E aí, Brickinson? Fala aí, Mini! E aí, Brickinson? Preparados para pique-esconde de cocô aqui no GTA V? Ah, que nojento! Não fala isso, galera! Não deixa o like porque eu não quero mais gravar cocô, hein? Galera, olha só! Vai ser assim, esconde-esconde de cocô. Eu e o Steve vamos ser gatinho, tá? E a gente botou vários cocôs no mapa. E o Mini vai ter que procurar a gente e a gente vai entrar dentro dos cocôs e ficar escondidos, ó! Tá vendo? Ele não consegue ver a gente. E ele vai ter algumas chances para ele atirar em alguns cocôs. Ele não pode atirar mais de 7 vezes. 7 vezes 7, porque 7 é as vidas do gato, né, cara? Então, bora lá, Mini! Entrei! O Mini fica ali na casa, ali em cima, ali, contando. Eu vou entrar na árvore aqui, ó. Entrar dessa árvore aqui, ó. Tá, pode ser. Beleza, beleza. Beleza. Tá, então, pode começar a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora é hora de caçar gato. Quero ver, mano. Ó, Steve, toma cuidado que se a gente der a bola e a cabeça do gato fica pra fora do cocô, moleque. Eita! Tá, 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 vou tentar me abaixar. Olha ele ali, olha ele ali. Com quantos tiros eu posso dar? Sete. Tá, já foi dois. Não viaja, mano. Não viaja. Se acertar a gente, a gente tem que falar, já é, Steve? Tá, tá bom. Porque a gente não vai voar, a gente tá com invencibilidade. Pera aí. E quem eu encontrar pode me ajudar a encontrar o outro gato? É, é, isso aí. Quem tu encontrar vai te ajudar a encontrar o outro. Ah, ele me deu! O Steve já foi, mano. Tá, pera aí. Esse daqui já foi, Steve? Esse daqui também já foi? E aqueles dois da ponta lá, mano? Eu sou um gato, eu passo por dentro do cocô e eu sei se ele tá ou não, Steve. Tá, vou... Vai dando uma olhada aí. Não, aí tu vira a gente, né, Steve? Ah... Não tem nada. Tá, mas pera aí, mano. Eu preciso de uma pista, porque eu tenho 50 dedos de cocô e eu posso dar 7 tiros. Já era, já era. Zerei a vida, zerei a vida. Não vai me encontrar ali ferrando, moleque. Com o escala, eu me encontrei. Vamos ver. Não, mano, ele tá muito bem escondido. Não vai me encontrar. É impossível, galera. Olha onde eu me escondi, mano. Calma aí. Não, 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 não. O Sonic tem o poder de desvendar. O Sonic tá correndo que nem um lerdo, mano. Nunca quis daqui ao Sonic. Vocês estão muito longe de mim. Opa, tem um cocô diferente aqui, Mini. Olha o Mini ali, mano. Ah, não, pera aí. Ei, então o Mini caiu no limbo. O Mini tá vivo. O Mini é maluco, nerd. O carro! Cadê o Brick, mano? Ele tá muito bem escondido. Ei, o que? O Steve, Steve, Steve. Não, não, não. Ele tá perto da casa. Ele tá perto da casa. Por causa que eu cheguei ali perto. E ele meio que falou que tava me enviando, mano. Como é que ele ia me ver? Ele tá muito aqui, mano. Ele tá por aqui, ó. Não é possível, mano. O Steve é muito burro. Não, mas ele não tá aqui, ó. Ah, eu sou burro, velho. Ele tá muito burro, cara. Tu tava do meu lado, maluco. Não é possível que tu não me viu. Pera aí. Mano. Na moral. Deu brinco, mano. Mano, ele tá muito esperto. Ele deve estar dividendo o mato. Ele escocou aqui em cima, Steve, ó. Ó, vocês já deram quantos tiros? Eu tenho só mais um. Eu dei um só. Já é? O Steve tem mais seis, então. Ô, Steve, atira nesse daqui, ó. Atira nesse daqui, ó. Qual? Esse daqui, ó. Mano, ele tá por aqui. Não, burro. Aqui, esse daqui. Mano, ele tá por aqui, Steve. É algum desses aqui, mano. Por causa que eu passei por aqui, ele disse que tava me enviando. Mano. Ah, eu vi ele correndo pra cá, mano. Eu acho. Eu acho que tá naquele cocô em cima da casa. Não, ele tá andando, mano. Ele já veio pra cá, já. Pô, o gato não sobe em cima da casa. Ou não? Vocês são muito trouxas, mano. Vocês são muito trouxas. Ó, ó. Um, dois. Falta um tiro, mano. Ah, peraí. Ah, mano. Cadê ele, mano? Tem quantos tiros ainda? Um. Não, o Steve tem seis. O Steve tem seis, não tem não? Eu já tenho um punhado de tiro, já, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Oi, Steve. Ele pode tá em dois lugares só, mano. Vem aqui. Aquele gato é mó lento, mano. Então... É muito lento. Ele se moveu muito lento. É muito lento. Hein? Mas peraí, 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 peraí. Steve, Steve. Eu encontrei. Encontrou? Encontrei. Cadê, 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 cadê? Ah, eu achei também. Não, não! Não! Ah, droga, droga. Não, 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 não. Deu merda. Não, 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 não. Não, 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 não. Como é que vocês me acharam, mano? Como é que vocês me acharam? Um cocô andando. É, um cocô andando. Ué, mas ali eu tava dando cocô. Não, não tá cocô ali pra vocês, não? Não, não, não. Tem, mas o cocô tava andando, mano. Ué, esse cocô aqui? É. Oxi! Cocô bugado da prela, mano. Esse aqui eu não me escondo. Esse cocô tá amaldiçoado. Agora, ô, 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 galera. Vai ser o seguinte. Vai ser eu procurando e o Minnie e o Steve escondendo. Escondendo. 3, 2, 1 e... 1, 2, 3, 4, 5... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontos ou não? Border level. Errei. Meu Deus, se estiver muito lerdo, mano. Ah, o Steve é triste que o cocô de uma vez, louco. Não. Eu tenho 7... O gato não tá meio fio, mano. 7 bazucadas, hein? Ó, eu ouvi o Steve vindo pra cá. Mano, vocês nunca vão me encontrar. Ih, rá. Ah, velhinha! Ah, já era, já era. Não, não, não. Cara, o Steve tava com a metade do couro pra fora do cocô. Não, mas o que é o cara não é muito de controlar. Esse cocô é bugado. Não adianta. Vamos ter que ator do Minnie agora, Steve. Vira o Steve aí. Nossa, o Steve é muito fácil. O Steve é muito fácil. O Descordes, o Descordes. Ah, vocês já... Blé, 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 blé. Blé, 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 blé. Blé, blé, blé. Minnie! Tá quente ou tá frio, Minnie? Ah, eu nem tô te enxergando, Brick, pra ser honesto. Caramba, mano. Calma aí. Meu Deus, tu vai estar se posando. Tive uma boa ideia, Steve. Só pode dar sete tiros. Mas no carro, ninguém fala, né, blé? Ah, o carro não atira. Que carro bosta? Não atira? Não. Agora que atira, gay. Ué, como é que atira com o carro? Pra apertar o botão que atira. O meu não tá indo. O meu nem anda. Olha o carro ruim, mano. E agora, Minnie? Agora já tá mais quente, né, Danada? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não tô te enxergando. Ah, galera, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Mano, o Minnie subiu lá pra cima, ele tá... Onde? Achei ele! Achei ele, tá ali, ó! Nossa, eu sou muito bom no esconde. O mais óbvio, viu? Morri. Gato, miserinha. Eita, não, 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 vou botar aqui a granada. Tá, agora é a tua vez, Steve. Já chamei, eu e Minnie. Tá bom, tá bom. Vou contar, vou contar. Vai lá contando. Eu vou virar um animal aqui, que é o cat. Vambora, Minnie. Vamos esconder esse hotel aí. Pode contar? Pode. Ah, não, mas o Steve é meio lerno, cara. Nunca mais. É, o enxiga é lento. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Lá vou eu. Mano, vou matar com o bazoqueira, mano. Não faço não, filho. Deixa eu ver onde está o que ele é, mb. Nossa senhora. O maluco já tá metendo. Opa. Deixa eu pegar a bazoqueira. Deixa eu ver. Olha, ele já foi dois tiros, hein, doidão. Foi dois, foi dois, ah, mano. Foi dois, já foi dois. Mano, é muito cocô, mano. Como que eu vou achar? Dá até os pulos. Oi, Steve, dá pra tu ver por baixo, cara. Eu vi o Minnie por baixo do cocô, tá ligado? Ah, então eu vou analisar vocês. Meu Deus, o Steve tá bem perto. Não, ali quando eu achei o Minnie eu fui ninja. Não é possível, mano. Eu fui muito ninja. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pô, tinha que ter como o gato usar arma pra zoar o Steve, né, Minnie? Hã? Tinha que ter como o gato usar arma pra gente poder zoar ele. Sim. Caraca, o Steve ficou passou em cima de mim, mano. Opa, então eu já sei onde deve estar. Opa. Não, não, não. Como é que tu me achou? Ah, eu passei e encostei em alguém aqui, eu senti o gato no meu pé. Nossa, achei que era em mim, mano. Então tá perto. Nossa Senhora. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu levantar esse brick. Aqui não, aqui não. Não tô nem vendo vocês, moleque. Ah, então ele tá bem longe de ficar fazendo. Ixi, ainda bem que eu vim pra te ajudar porque tá quase acabando o teu tiro. É, eu tenho... Pô, gente, nos próximos escondes que a gente for fazer tem que botar um tempo pro cara encontrar, tá ligado? Aí se ele não encontrar, ele perde, mano. Verdade. Aí tá longe. Tá quente ou tá frio, seu safadinho? Tá morno, morno, morno. O brick tá aqui, mas tá sem... Não, não valeu, tava sem cocô. Tava sem cocô. Pra que que tá entrando no cocô, mano? Mas eu entrei no cocô. Pra mim tinha um cocô ali. E aí, passando, tinha um gata cake. Que bom, porra. Ganhamos. Ah, droga, mano. Galera. Ninguém ganhou e ninguém perdeu. Ninguém ganhou e ninguém perdeu. Todo mundo perdeu. É isso aí mesmo. Pessoal, deixa o like no vídeo se vocês quiserem mais esconde-esconde. Tamo junto e até a próxima. Fui. E aí